Agora o Rio de Janeiro, repórter Rodrigo Viga, com som, com imagem, bom dia Viga. Bom dia Tiago, bom dia pra você, bom dia pro ouvinte internauta da Jovem Pan, tem sol também aqui no Rio de Janeiro, mas é madrugada, não vá caçoar de mim, viu meu cara Tiago, mas é madrugada, pra carioca foi fria, tá, na casa dos 17 e 18 graus, já é o suficiente pra puxar coberta, endredom, lençol e muito mais, a gente não tá acostumado, Tiago. Nesse momento, aqui no Rio de Janeiro, termômetro na casa dos 24, 25 graus, mas tem um ventinho soprando, sensação, parece de um pouco menos, uma temperatura um pouco mais baixa, temperatura quente, como eu sempre digo, né, na área da segurança pública. Um deputado estadual aqui do Rio de Janeiro, Alexandre Kino Klopp, que é do PSL, disse que seus seguranças particulares, que são da polícia, ajudaram a PM do Rio de Janeiro na prisão de um bandido no bairro da Tijuca, Zona Norte da capital, que tinha acabado de roubar uma academia. Esses agentes de segurança, que trabalham na segurança particular do parlamento, até aposaram para fotografias, para se vangloriar dessa ajuda, a polícia militar do Rio de Janeiro. Meu caro Tiago, ouvintes e internautas da Jovem Pan, mais um caso de bala perdida fatal no Rio de Janeiro. Já são cinco ocorrências de balas perdidas nos últimos três dias. Agora, a vítima fatal é um jogador de futebol amador, Emerson Conceição da Silva, de 28 anos de idade, estava chegando em casa nesta quinta-feira, no bairro da Pavuna, Zona Norte da capital. Estava havendo um confronto, um conflito, no complexo da Pedreira, que fica na periferia do Rio de Janeiro, e ele foi atingido por uma bala perdida na nuca. Estamos chamando um pouco a atenção que bala perdida na nuca, normalmente, tiro na nuca tem uma outra conotação, caso está sendo investigado pela polícia do Rio de Janeiro. Só para lembrar, ouvinte e internauta da Jovem Pan, estatísticas extra-oficiais, apontam que neste ano de 2019, já são quase 140 casos de balas perdidas, com mais de 30, quase 40 óbitos registrados em todo o ano de 2019. A polícia está realizando operações rotineiras na Baixada, na região metropolitana e também aqui na capital, nesta sexta-feira. E uma especial, lá na Baixada Fluminense, já conseguiu prender cinco pessoas e um suspeito foi morto. Eles são acusados de ser integrante de uma quadrilha, que chegou a sequestrar um funcionário de um banco, de um banco privado. Fizeram ele de refém, a família, o filho de dois anos e queriam que ele facilitasse uma espécie de roubo, de furto de 800 mil reais. O caso aconteceu em Magé, na Baixada Fluminense, no começo desse mês e a operação foi deflagrada nesta sexta-feira. Já cinco presos e um morto nessa operação da polícia contra os sequestradores do funcionário do banco. Mais uma operação policial no Rio. Até mais tarde, Viga. São várias, Thiago. São várias. Grande abraço.